O que é que eu faço agora da minha vida? Bom, então, a primeira coisa que você pode fazer é ficar calmo e feliz. Bem-vindo ao mundo do Ayurveda. O Ayurveda é uma benção imensa na nossa existência. Então, se você está aqui assistindo essa palestra, fica tranquilo. Está tudo certo. Tudo tem o seu caminho. Tudo tem as suas alternativas e opções. Ok? A primeira opção que eu convido vocês a visitarem é o nosso site namasterassas.com.br. N-A-M-A-S-T-E-R-A-S-A-S.com.br. Namasterassas.com.br. Nosso site está novinho. Pode entrar lá que já está pronto para receber vocês. Nesse site você vai encontrar informações sobre o acompanhamento terapêutico comigo. Tanto no formato online quanto no formato presencial aqui em Ubatuba. Você vai encontrar informações sobre o nosso curso de alimentação presencial, que é um curso volante. Se chama Sabores do Ayurveda. Que é focado não só na parte da culinária e da alimentação do Ayurveda, mas também na parte da psicologia do Ayurveda. Esse é um curso estritamente vivencial. Ele não vai para o YouTube. E ele é um curso absurdamente transformador. Porque ele pega o conceito de raças do Ayurveda, que é o conceito normalmente traduzido como Sabores, e leva isso para o digno lugar dele de um fenômeno psicológico, e não um fenômeno bucal. Raças não tem nada a ver com alimentação. Mas essa é uma frase bombástica. Fica com ela aí. Se você quer mais informações sobre isso, tem no nosso site. Aí lá tem o formulário de interessados. Cada hora a gente está dando esse curso num lugar do Brasil. Esse é um curso exclusivamente presencial. Mas não, mas tenho isso, não sei o quê, minha filha, meu cachorro, não sei o quê, periquito, papagaio. Para ir no presencial é mais difícil. A gente tem o nosso curso full-line. Nosso Ashwinia Ayurveda. Que ele é formado turmas que, na hora que a van lota, na hora que atinge um número mínimo, a gente começa uma turma nova. Que é um curso de capacitação e aprofundamento em autoconhecimento de Ayurveda. São seis módulos, cada um deles dura sete meses, mas calma, calma, calma. Entre um módulo e outro você pode parar. Na verdade não são exatamente sete meses, são 28 encontros, mas dá grosso modo em sete, oito meses, dependendo dos feriados. E nesse curso você tem, no módulo um, o Ayurveda muito focado em você aprender a cuidar da sua saúde de uma maneira muito empoderada. No módulo dois a gente tem o Ayurveda mais indiano, que é bem interessante também. No módulo três a gente tem mais a parte de psicologia do Ayurveda, do yoga, psicologia védica. O 4, 5, 6... Bom, esses três primeiros fazem parte da parte mais básica desse curso de capacitação Ashwini Ayurveda com Tiago Namastê. E ele é feito regularmente através da internet. E ele fica gravado, se você não pode participar daquele dia, é um formato ótimo. Então até copiando já, de tão espetacular que ele está dando sucesso. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, a gente está com uma turma aberta para a segunda-feira, de 10 da manhã a meio-dia, isso deve começar em janeiro, e outra turma aberta para sexta-feira, de 4 às 6 da tarde. Então, se você ainda tem interesse de participar dessas duas turmas, aproveita, que aí ela vai formando na medida em que vai acontecendo. Além disso, a gente tem retiros, que a gente faz com uma frequência umas três vezes por ano, aqui em Itamambuca, em Ubatuba, em São Paulo, no litoral norte, na divisa com Paraty. E são cursos onde a gente traz tanto a vivência do Ayurveda, como a gente está falando, quanto do Yoga, que aqui a gente não falou muito, e do tal do Jyotis, que normalmente é traduzido como Astrologia Védica. Lá no canal do YouTube você já tem alguns desses retiros publicados, tanto no formato que era retiro na época do Ayur Experience, quanto nesse formato novo, que é do Jai Namastê. E a ideia é você ter uma vivência full, assim, bem impactante na tua vida. voltada a você não só ver os conteúdos programáticos que têm a ver com as estações, no momento ali, mas também tem a ver com você ter essa noção do Ayurveda encostando em você. Que eu falo que é assim, senta que lá vem a história. Você vai sentar no bonde, o bonde vai te carregar, e aquilo dali, no final de semana, no feriado, você tem uma transformação muito intensa, e que você carrega esses benefícios de uma maneira muito impactante para o teu dia a dia. Tanto para pessoas que fazem acompanhamento terapêutico já, quanto pessoas que estão começando no Ayurveda. qualquer pessoa pode vir. E, por fim, a questão do nosso super canal, nosso oceano, nem uma anuncial, nosso oceano de informação no YouTube. Cara, são mais de 2 mil vídeos, mais de 150 playlists, cada um deles algo em torno de 15 minutos por vídeo. Faz com que a gente tenha... É muito vídeo, é muito vídeo. considerando que a gente publica, no geral, pelo menos um vídeo por dia. Eu falo que eu já tenho 2 mil vídeos de vantagem na largada, e algum dia a gente chega aos 10 mil. O ponto todo é, essa quantidade de informação que está ali no YouTube gratuito, ele é uma forma de divulgação do Ayurveda, e hoje em dia não só do Ayurveda, do Yoga, do Diot, etc. Atualmente, alguma coisa do Sânscrito também, que a gente já está chegando a fazer algumas coisas mais específicas do Sânscrito para o estudo do Ayurveda. A ideia daquilo não é necessariamente você aprender a Ayurveda por si só. Não é que não possa, deve, mas a gente tem essas outras ferramentas, do curso do Ashwini, do curso presencial, do curso dos retiros e tal, que você tem uma forma, e principalmente através do acompanhamento terapêutico, do Namaste Coaching, para costurar aquele milhão de informação, porque senão fica um monte de estrelas, e você não consegue ver nenhuma constelação, aquilo não necessariamente consegue fazer muito sentido, certo? Então, convido vocês a visitar o nosso site, namasterasis.com.br, dá lá uma olhada nas opções de oportunidade de serviços que a gente tem do Ashwini, do Ayurveda do curso full-line, dos sabores do Ayurveda do curso presencial, do Jai Namastê, dos retiros, e do Namastê Coaching, que é o atendimento, ok? E vocês, com isso, conseguem transformar essa palestra em um processo de desenvolvimento pessoal muito mais profundo, ok? Bom, então, a gente também tem grupo de WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem um monte de coisa que vocês podem ver aí nas inscrições, como acessar a gente nas mídias sociais, certo? Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, fazer o mantra agora para fechar a sessão, e se vocês quiserem fazer o on junto, ou eventualmente se vocês conhecerem o mantra de Dambanta, ele também, vamos chamar assim, Padroeiro do Ayurveda, Fiquem à vontade de fazer junto. Surasuraivanditapadapadmam, Lokejararuk, Bhaiyamryatyunashanam, Dataramisham, Vividarshadinam, Dataramisham, Vividarshadinam, Om Shantim, 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 Areeeyong. A CIDADE NO BRASIL